Saudações! Neste vídeo vou mostrar um caso de artéria subcrávea direita aberrante. Temos aqui uma tomografia computadorizada do tórax com contraste. Então nós vamos avaliar o midiastino, as estruturas vasculares do midiastino, do mesmo jeito que a gente avalia sempre na nossa rotina. Primeiro vamos aqui no arco aórtico. Aqui a horta ascendente e a horta descendente. Então temos traqueia e esôfago. Aqui o cajado ou arco da veia ásigos. Aqui a veia cava superior, veia bracocefálica esquerda, veia bracocefálica direita. A horta dá três ramos supraórticos. Então na hora que acaba o arco da horta, ela dá três ramos. Estão aqui os três ramos. Normalmente o primeiro ramo é a artéria bracocefálica, que vai dar origem à carótida comum direita e subcrávea direita. Vamos segui-la aqui. Veja que neste caso ela virou direto a carótida direita. Então não tem tronco bracocefálico nesse paciente. A artéria carótida direita nasceu aqui direto da horta. Veja só. E nós temos uma artéria subcrávea direita aqui que não vem também do tronco bracocefálico. O segundo ramo da horta normalmente é a artéria carótida comum esquerda. Este aqui, vamos ver, realmente virou a carótida comum esquerda. O terceiro ramo é a subcrávea esquerda. Vamos ver aqui. Realmente deu origem à subcrávea esquerda para cá. Olha só. Veio para cá e para cá. Agora observe que depois que sair os três ramos, vai sair um pequeno ramo aqui. É um ramo anômalo. Esse ramo normalmente não deve existir. Veja que ele passa atrás do esôfago. E ele vem aqui para a direita e dá origem à artéria subcrávea direita. Portanto, a artéria subcrávea direita anômala. Assim que a gente identifica essa patologia. Ok? Nesse vídeo era isso. Obrigado e até o próximo.